Parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites para o dia 21 de maio de 2022. Amanhã que é dia do touro, dia do elefante e também dia da cabritinha. Demos sorte aí de acertar aí a 905, né? Então tá bom. Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã. Touro e elefante, touro e cabra, cabra e elefante, tigre e avestruz. Uma novidade aí, tá na tela aí, bolão top 10. Só que esse bolão é de grupo. Então você pode jogar, você marca 10 grupos, 15 reais. E você pode colocar até 3 grupos iguais, 3 cavalos, 3 cobras, sabe o que é? Então é 15 reais. Então pra mais detalhes é só você ligar aí o meu grande amigo Raí, que é o chefão lá do bolão. E vai começar amanhã na federal. É aquele mesmo esquema. Começa na federal, depois passa pra coruja. 11 horas até alguém completar os 10 bichos. E vale do primeiro ao quinto. Então vale a pena conferir. Então quem tiver afim de participar é só ligar aí pro meu amigo Raí. Beleza? Então vamos aí as viradinhas. Vou aproveitar até a look aqui, ó. A única viradinha que deu do elefante, ó. 447, 747 do elefante. 448, 848 do elefante. 884 do touro. 581 do touro. 122 da cabritinha. Aqui, ó. 378837. Então quem sabe amanhã venha a danada das 783. 681 do touro. E só. Então amanhã as dezenas dominantes. 21, 12, 11 e 22. Os bichos do dia. Touro, elefante, cabra, cavalo, burro e tigre. Tá aí. Algumas milhares pra jogar invertido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de avestruz, cachorro e elefante. Tá aí alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. E alguns grupos, ó. Touro, elefante, cabra, vaca e macaco. No primeiro comentário aí do vídeo aí eu vou deixar o grupo de WhatsApp. No meu grupo de WhatsApp. Então quem tiver afim de entrar, fazer parte aí da comunidade zoológica. Vai ser convidado. E serve também pra alguém queira participar aí do bolão. Beleza? Que aí eu encaminho a pessoa lá pro meu grande amigo Raí. Beleza? E eu também tô firme e forte nesse bolão. Gostei. Bolão de grupo. Vamos aventurar, né? Forte abraço a todos aí. E boa sorte!